Kelson, as inscrições para o TOEFL abriram nesta segunda-feira, meio-dia. E quem tem mais informações para a gente a respeito das inscrições é o professor Ivan Ribeiro, que é coordenador aqui também do Ciências Sem Fronteiras. Professor, a respeito do TOEFL, no caso, esse exame é destinado a quem? Esse exame é destinado a toda a comunidade da UFO, então alunos de graduação, alunos de pós-graduação, alunos, inclusive, que já são egressos dos nossos programas de pós-graduação e que estão lá na plataforma Sucupira, da Capes. E também tem uma novidade nessa nova demanda, que é a participação dos servidores da UFO, os servidores efetivos da UFO e também os professores da UFO que queiram realizar esse teste. No caso, ele mede a proficiência em inglês, professor? Isso, ele mede a proficiência em inglês de cada candidato, lembrando que esse é o teste TOEFL de nível 1, então o nível 1, ele nivela o candidato dentro de um determinado patamar, e esse teste, então, está servindo de base para que o Ministério da Educação faça um ranqueamento da competência linguística dos estudantes das universidades brasileiras e dos institutos técnicos brasileiros, para depois tentar investir em programas de internacionalização. As inscrições são feitas através de quê, professor? Como que a pessoa pode fazer essa inscrição? É pelo site? É um site específico? Isso, as inscrições são feitas diretamente no site isf.mec.gov.br, basta o candidato acessar a página e lá vai ter todos os passos para ele seguir e realizar a sua inscrição. Agora, o interessante é que enquanto as inscrições são feitas, os testes também são aplicados. Como é que funciona aí? Exatamente, porque o teste, as inscrições funcionam de duas formas, né? Ou a sala se fecha pelo número de candidatos, ou então em até quatro dias antes do teste ser realizado, as inscrições também se fecham. Então, o candidato deve ficar atento, porque se ele quiser fazer, por exemplo, o teste lá no dia 30 de novembro, que é o último dia do teste, né? Ele deve, então, monitorar o sistema e até o dia 26 de novembro, ele deve realizar, então, a sua inscrição. Não é só para intercambistas, no caso, que vale, né? Não é só para intercambistas, isso é bom ressaltar, essa é uma ótima pergunta, porque os membros da comunidade da UFU, de todos os campos da UFU, podem realizar as suas inscrições e depois vir fazer as provas. As provas, hoje, estão programadas para ocorrer aqui no campus Santa Mônica, nos blocos G e U, como geralmente ocorrem, e provavelmente nós teremos uma extensão também e algumas aplicações de provas no campus da FACIP, em Ituiutaba. Estamos em negociação para isso. Ok, muito obrigada pelas informações. Kelson, é com você. Kelson, é com você.